Tinha você nas mãos E voltar atrás, a meu Deus como eu queria Queria ter mais uma chance e ter você comigo Sei que mereço esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Tinha você nas mãos Tinha tudo e não sabia Tinha o seu coração Infelizmente eu não via Hoje eu sei que eu não te dei O amor que merecia Ah, se eu pudesse voltar atrás A meu Deus como eu queria Queria ter mais uma chance e ter você comigo Sei que mereço esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance e ter você comigo Sei que mereço esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Agora é só felicidade Queria ter mais uma chance e ter você comigo Sei que mereço esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Estou pedindo uma nova oportunidade Agora é só felicidade Que eu tenho pra te oferecer Queria ter mais uma chance e ter você comigo Sei que mereço esse castigo Por tudo que te fiz sofrer Obrigado.